Falar sobre meio ambiente em unidades de ensino fundamental e médio faz muita diferença porque atinge os pequenos e também os adolescentes lá na formação básica. Um projeto da Secretaria de Estado do Meio Ambiente já começou a formar essa garotada para que possam repassar o aprendizado para outros jovens. As oficinas de teatro vão percorrer colégios estaduais em 18 cidades goianas. O objetivo é formar peças ambientais com roteiro criados pelos próprios alunos que depois vão integrar a mostra competitiva de teatro ambiental. O objetivo é atingir o maior número de pessoas possível e as ações são múltiplas. Quando as peças produzidas por esses alunos estiverem sendo apresentadas entre todas essas escolas do Estado, a quantidade, a comunidade vai poder participar. Será aberto, será gratuito. Os alunos do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos deram uma pequena pausa nos livros e se jogaram nas oficinas de teatro. A ideia é que cada escola crie até três espetáculos para que no final do ano a gente possa fazer essa grande mostra competitiva de teatro ambiental. A direção da escola aprovou a mudança de rotina dos alunos que agora vão aprender a preservar o meio ambiente por meio da arte. Eu acho importantíssimo e nós sabemos da importância da conscientização sobre o meio ambiente, conscientização sobre a preservação do meio ambiente para os nossos alunos, nossos jovens. Olha só. O texto...